Eu tava lá no banheiro, eu deixei no celular, só fala um besteira aqui, não teve nenhum comentário decente, tá ligado? Agora o alien que caiu, coitado. É, a gente é o alienígena. Não, mas era Daoud e amanhã? Eu sei, Lugues, era piada. Caralho. Coloca aquele meme lá pro dia, a piada. Colheita feliz. Você. Caralho, peraí, aquele era o jogo e aquele trailer era o quê? É colheita feliz, pô. Porra aqui. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.